A embarcação espanhola Moai foi a mais rápida da 16ª Regata Internacional Canárias-Madeira em vela de cruzeiro. Cumpriu a ligação em pouco mais de 40 horas. Depois de 4 vitórias como tripulante, desta vez, Aureliano Negrim conseguiu conquistar a vitória na Regata Internacional Canárias-Madeira como skipper. Foi a bordo do veleiro Moai, cumprindo as quase 300 milhas náuticas em 40 horas e 24 minutos. Para mim foi um recorde. Sempre tardamos muito mais tempo. Hemos feito o recorde deste barco, o mais rápido possível. A parte, lhe temos sacado muita mais ventaja aos barcos. Hemos ganado a regata com bastante facilidade. O primeiro a cortar a linha de chegada em tempo real foi o Sorodongo 3 e o segundo o Lola 3. E o swing do madeirense Gé Augusto Arujo foi o mais rápido dos madeirenses, chegando em 3º lugar. Mas, feitas as contas, do tempo compensado, o Moai foi o vencedor. E o skipper confessa mesmo que esperava mais dos outros barcos. Muito mais fácil do que eu pensava, porque os barcos que competiam comigo, eram, sobretudo, o Lola 4, o antigo Graiova e o Sorodongo 3, não rendiram o que tinham que rendir e nós sacamos o rendimento ao nosso barco. E o Sorodongo 3 esteve perto de bater o recorde da travessia em tempo real, mas o vento acabou por não ajudar. O primeiro classificado em tempo real fez mais uma hora do que o tempo recorde desta travessia. E, fruto disso, pronto, o recorde não foi batido. Mas, se o vento se tivesse mantido como ontem à noite, desde o início, este recorde teria, com certeza, sido batido. O recorde que é de...? São 36 horas e 47 minutos. E os primeiros 10 barcos chegaram com intervalos mínimos, de tal maneira que houve barco com diferença de 1 segundo a cortar a linha de chegada. O que revela que a frota era competitiva. Nos próximos dias, as tripulações vão participar em várias iniciativas sociais. De todas as embarcações, e obviamente além daquela que venceu esta regata, houve uma outra que se destacou. Trata-se de Umarujo, de Elvio Pereira, que até foi um dos últimos a chegar, mas foi o único velejado por um solitário. Estás cansado? Eu. Está bom, mas vou, dias. Os problemas com o piloto automático à saída de Canárias não desmotivaram Elvio Pereira. Ao longo das 291 milhas que separam os dois arquipélagos, não houve percalços de maior. Pouco passava das 4 da tarde desta quinta-feira, quando o Umarujo chegou à região. 52 horas depois de ter saído de Recife, a única embarcação em solitário da regata Canárias-Madeira está a chegar neste momento ao funchal. Elvio Pereira é amadairense e estreou-se sozinho no mar em competição. Parabéns! Parabéns, pai. Pega um gol! Espetacular, espetacular. Só me falta... Não digo fazer a volta ao mundo, porque eu tenho família em casa que pôs a seguir e eu ia... Mas não se pense que foi tarefa fácil. Nestes dois dias dormeio quanto tempo? Pá, falha, umas 4 horas, umas intercaladas, meia-meia hora, 5 e 5 minutos. E eu deixava o produto automático durante a noite. Esta noite queria apanhar 3 barcos e apanhei-os. Estive esta noite toda no leme. Com 48 anos, Elvio Pereira já fez várias regatas internacionais, entre as quais a Transquadra, ao lado de Gabriel Basílio. E foi com o objetivo de homenagear o velejador, que também é o proprietário do Marujo, que o skipper madarense partiu à aventura em solitário. E agora qual é o próximo desafio? O meu próximo desafio é o que vier. É descansar. Neste momento é descansar. No fim do primeiro dia do Rally do Japão, Bernardo...